A Polícia Federal concluiu o laudo sobre assinatura no termo de renúncia à candidatura a deputado estadual do ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Suquita. O laudo assinado pelo perito da polícia confirma que a assinatura do ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Suquita, no termo de renúncia da candidatura a deputado estadual, é falsa. O perito comparou assinaturas de Suquita em outros documentos com o próprio termo de renúncia. No laudo, o perito afirma ainda que a assinatura foi confeccionada pelo método de imitação servil. Esse caso se arrasta desde 2014, quando a executiva estadual do PSB solicitou ao TRE o cancelamento da candidatura de Suquita, deputado estadual, alegando que o ex-prefeito de Capela teria assinado o termo de renúncia após ter sido preso pela Polícia Federal. À época, o então candidato também enviou ao TRE outro documento confirmando o registro de candidatura, solicitando também a anulação do pedido de renúncia feito pelo partido. Por causa dessa questão judicial, Suquita não pôde assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa e ainda foi processado e condenado na Justiça a dois anos de prisão. Agora, com esse novo laudo da Polícia Federal, a defesa de Suquita vai buscar reverter a situação nos processos em que ele teria sido injustamente condenado. A assessoria jurídica do PSB considera estranho o resultado do laudo. Segundo os advogados do partido, a seguinte pergunta fica sem resposta, já que o próprio Suquita impetrou mandado de segurança, afirmando que somente assinou o termo de renúncia porque teria sido coagido por dirigentes do partido. Será que Suquita falsificou sua própria assinatura? Os advogados do PSB finalizam a nota afirmando que Suquita quer apenas se manter na mídia.